Hoje eu quero abordar vocês com uma nova empresa que eu estou dando consultoria, com certeza um unicórnio do mercado. Por quê? Essa empresa desenvolveu uma tecnologia que transforma líquidos em metalíquidos. Ela é capaz de reduzir drasticamente, dramaticamente, o volume do princípio ativo químico dentro de qualquer produto químico. Eu vou dar um exemplo do produto químico mais, um dos mais venenosos da humanidade, que é o cianeto. Então só para esclarecer um pouco, o cianeto é usado para você tirar o ouro, de minérios que contém ouro, em sulfetos, você usa um processo de lixiviação, onde tem uma solução com cianeto. Então os testes que a empresa fez já mostraram que é possível você tirar até 75% do volume de cianeto nos processos atuais. Através do processo dessa empresa, que ele atomiza esse cianeto, você tem uma redução de 75% do consumo de cianeto, possivelmente em todas as minas de ouro do mundo. Só nessa área química do cianeto, para minas de ouro, é uma revolução mundial. Você poder reduzir 75% de um produto tão tóxico quanto o cianeto, é realmente extraordinário. Fora isso, as minas de ouro ainda pegam esses reagentes e depositam eles nas barragens e você ainda pode fazer uma desintoxicação dessa água com essa tecnologia, fazendo que o cianeto contido nesta água fique inerte. Então, quer dizer, vai se resolver no mundo do cianeto, nas empresas de ouro, uma dramática diminuição do consumo de cianeto, estamos falando aqui até menos 75%, que é gigantesco, mas para as barragens de rejeito, o processo permite que o cianeto contido ali naquela solução fica inerte. Então, isso é algo extraordinário, brasileiro. Uma empresa que se chama GoTreat. Eu tenho o prazer e orgulho de ser um dos consultores. Sempre fui muito grande na área de ouro, como todo mundo sabe, construí 10 minas de ouro no Brasil e mundo afora. Então, eu acho que eu vou ser um bom embaixador para, obviamente, propagar isso, porque não tem nada melhor que limpar o mundo com uma tecnologia do futuro. Outra hora eu vou explicar mais o que está por trás dessa tecnologia, mas, enfim, está aí. Uma empresa nacional, brasileira, chama-se GoTreat. Vamos tirar até 75% do cianeto de todas as minas de ouro do mundo, começando com o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.